Olá lindezas e hoje a vez é dessa máscara aqui, a hidratação profunda da 3CM que é um desses lançamentos recentes aí que ela trouxe pra nós e aí antes de eu contar pra vocês tudo o que eu achei sobre elas eu vou convidar a vocês a conhecerem o canal da Neuzilene Cesario que é um canal também que traz muita resenha, resenha de produtinho BBB então eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo no box de informações inclusive ela tinha a ponta do cabelo bem mais rala do que tá hoje então assim com muitas receitinhas que ela fez ela conseguiu engrossar essas pontas e aí ela vai contando aí aos poucos os segredinhos dela então dica boa é pra ser compartilhada né minha gente e aí eu quero pedir também pra você que ainda não é inscrito no meu canal aqui já clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e já deixar aquele like bem gostoso do amor aqui pra Dresa, tá bom? então simbora lá saber a resenha deste produtinho aqui simbora! e essa máscara aqui meus amores como o próprio nome diz ela é uma máscara que promete aí trazer pura hidratação aos cabelos no qual aqui diz também que prolonga o resultado do tratamento do salão então na etapa do cronograma ela é sim hidratação hidratação pura porque é pura gente aqui dentro dessa máscara só tem ativos mesmo hidratantes ela tem a glicerina que é um ativo hidratante o pantenol que é outro ativo hidratante a aloe vera que é a babosa que também é muito hidratante e aí acompanhando isso tem o ácido lático que o ácido lático vai servir além de alinhar os cabelos fazer com que todos esses outros ativos penetrem melhor dentro dos fios então eu achei isso muito muito bacana né gente porque máscaras assim só de hidratação sem outros ativos de nutrição ou reconstrução a gente tem assim pouquíssimas opções de máscaras dessa forma e aí o potinho dela é esse aqui ó gente tem o mesmo perfil de todas as máscaras né da 3CM nessa embalagem aqui típica deles tem 400 gramas e ela é uma máscara olha gente branquinha só que é aquele branco gelo e ela não chega a ser tão denso tá ó ela chega a virar dentro do pote também não é molenga demais e aí o tempo de ação dela é um tempo também super bacana que são só 3 minutos então aí a gente pode usar já lá no banheiro né pra aquele dia de pressa só que também a gente pode deixar mais tempo porque aqui na forma de usar tá pedindo pra deixar pelo menos 3 minutos e aí eu testei de todas as formas hoje por exemplo eu fiz o uso dela direto no banheiro de forma rápida deixando só 3 minutos e aí pra deixar ela mais tempo nos cabelos você pode aí fazer um coaxe ou lavar com shampoo de sua preferência e depois tirar todo o excesso de água e ir passando mecha por mecha nos fios e ela é uma máscara muito emoliente ela absorve muito rápido no cabelo e dá pra enluvar super legal sim e aí eu vou deixar passando pra vocês o resultado do meu cabelo deixando ela aí cerca de uns 15 minutos no qual permite que os nutrientes também ajam melhor né tragam mais benefícios e o cabelo fica dessa forma gente muito hidratado, brilhoso, levinho, emoliente aquele efeito mesmo puro de hidratação o resultado dela ó gente hoje foi só direto no banheiro e mesmo assim ó ela dá um resultado joia sim então ela tem um efeito bem bacana usando só em 3 minutos o cabelo fica muito emoliente fica com brilho sim o frizz fica até controlado tá gente no cabelo da Larissa referente ao frizz que eu testei também ela já não controlou tanto por ser um cabelo cacheado mas mesmo assim ela hidratou o cabelo da Larissa eu achei que a hidratação no cabelo cacheado foi menor que por exemplo no meu que é um cabelo progressivado porque o cabelo cacheado tem mesmo aquela tendência de ser mais ressecadinho e na Larissa eu só usei mesmo no chuveiro aí deixando uns 3 minutinhos mas mesmo assim eu gostei do resultado só que eu gostei mais mesmo no meu cabelo progressivado que a hidratação teve assim um poder maior mas isso aí vai variar claro de cabelo pra cabelo né gente porque é assim não tem jeito mas o resultado dela é super bacana e mesmo porque também a gente pode dar aquela batizadinha do amor levando aí mais patenol mais glicerina e mais babosa dentro dela e uma coisa interessante dela que eu notei em todas as vezes que eu usei é que quando o cabelo vai secando eu sempre tenho a impressão que o negócio não vai dar bom que vai dar ruim ele vai secando meio esquisito vai dando a impressão que as pontas vão ficar ressecadas que não vai dar certo que vai dar né mas no final gente o negócio dá bom fica muito hidratado assim os cabelos inclusive a hidratação chega assim nas pontas não só no meu como no da Larissa também e aí referente ao cheirinho dela que eu tava quase esquecendo aqui o cheirinho dela é o cheirinho bem típico das máscaras da 3CM dessas linhas novas aí ai que sujei aqui a boca peraí tô comendo máscara aqui e é um cheiro assim adocicado não fica muito no cabelo quase não fica tá gente o cabelo fica assim com cheiro assim com cheiro assim né de cabelo limpo mas não é aquela máscara né que tem aquele cheiro assim que destaca né e aí pras técnicas ela é uma máscara liberada pra low pool então é isso meus amores essa máscara aqui é muito bacana assim supimpa de boa pra você colocar na etapa de hidratação naquele dia que você quer fazer aquela hidratação pura mesmo sem nenhum ativo aí de outras etapas do cronogramo e agora eu peço pra vocês não esquecerem de ir lá no canal da Neuzilene tá bom da minha amiga querida conhecer o canal dela já também se inscreve lá tá bom meus amores ó um beijão bem gigante no coração de cada um fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau